Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Luminescente Platinum! Uhul, bora lá então! Ó, ela levantou as mãozinhas, eu achei que ela estava comemorando. Bom rapaziada, eu tentei voltar lá para pegarmos outro Gengar, porém entretanto, todavia, não tinha mais Gengar. Não tinha, mas infelizmente vai ficar com esse Jolly aqui, mas se eu não me engano, tem como mudar a nature. Eu só não afirmo para vocês com 100% de certeza que eu preciso dar uma lidinha melhor ali nas coisas do jogo, mas eu acho que tem. E lá dentro também, eu voltei para pegar alguns itens e peguei um Spell Tag, olha só que maravilha. Então, estamos bem, tá? Inclusive, eu comprei muita Pokébola porque eu ia farmar Gengar lá, mas infelizmente não conseguimos. Bom, vamos fazer o que há de bom, né? Que é o quê? Upar geral até o level cap, que curiosamente é o 26. Maravilha, o Grothal precisou upar 1 de nível. O Grothal, inclusive, ele aprendeu o Seed Bomb, tá? Eu preferi o Seed Bomb no lugar do Bullet Seed, tranquilo? O nosso Shire Million que aprendeu o Slash não valeu, não gosto muito de Rock. Risos, para quem entendeu, entendeu. Vamos com o nosso Metang passando para o 26 também. Maravilha, vamos ver se ele quer aprender alguma coisa. Bullet Punch é extremamente interessante e eu acho melhor do que o Takedown, digo isso de passagem, garotinho. Por conta do Recall e do Takedown, não curto muito utilizar. E o Bullet Punch é um golpe de prioridade, o que pode ajudar deveras a gente. Nosso Gengar, então, vamos upar mais 4 níveis aqui com ele, né? De boa chegando no 26 também, ganhando bastante velocidade, bastante Special Attack e bastante HP. O que torna ele uma máquina mortífera Shadow Punch. Não, valeu. Eu criei o Shadow Ball. Ai, papai. É pedir muito esse Shadow Ball, não é, né? Vamos então tirar aqui o Hex e vamos de Shadow Ball. Shadow Ball, maravilha. Ai, que delícia. Ai, que delícia. E vamos com o nosso Scroop. Para, né, já passar ele para o nível 26 também. Eu acho que ele pode ser uma boa nesse ginásio, apesar que ele está meio fraquinho. Só que esse Spike não vai ser muito interessante. Tá, não está fazendo efeito porque já chegamos no level cap. Eu só não tenho certeza do Spike, tá? O resto, eu acho que estamos bem. Vamos lá, então, adentrar ao ginásio da Gardenia. Olha só que beleza. Aí está, então, a Gardenia. É só falar com ela, para ela ir lá para o ginásio dela, para a gente começar o trunf. Olha só. É o ginásio novo da Gardenia, né? Se eu não me engano, no outro não era esse estilo de ginásio. Mas aqui eles conseguiram mudar. E está bonito, hein? E está bonito demais. Diga-se de passagem, garotinhos. Vamos lá, então. Contra a Caroline. Vamos ver se ela começa com o Loaded. É interessante para a gente. Porque tem a tipagem planta e tem a tipagem aquática. Então é interessante o nosso Seed Bomb. Ele vem de Bubble Bean. Não vai tirar muita coisa, porém pode abaixar a nossa Speed. Não abaixou. Como eu falei para vocês, coloquei o Seed Bomb. E o Seed Bomb fez aquele estrago. Vou aproveitar que o Loaded está aqui na nossa frente. E vou utilizar aquele Growth. Não vai adiantar muita coisa, porque a gente não tem golpe de prioridade. Aqui não tem nem golpe de prioridade, né? A gente não tem golpe de super efetivo, mas... Melhor prevenir do que remediar. Ele vem de Flail. Vou atirar um pouco aqui na nossa vida. A gente vem de Seed Bomb, então, para finalizar o Loaded. Nice. Maravilha. Qualquer coisa, a gente está um budoso mesmo, para abaixar a velocidade da rapaziada. E é nóis. Temos aquele 1 de HP. Cacnia. O Cacnia, se eu não me engano, tem golpes bugs. O que pode ser bem triste contra a gente. Ele tem de Needle Arm. Beleza, tankamos. Porém, flinchamos. Olha só que triste. Ele vem de Ingram. Para ir sempre recuperando um pouquinho do seu HP no final do turno. A gente vem de Bulldoos. Não tira quase nada. Porém, abaixa a velocidade. A gente pode dar uns 800 Bulldoos aqui, que não vai adiantar muita coisa, né? Aparentemente. Eu acho que... Se for testar o Seed Bomb, se não tirar muita coisa, eu troco e já coloco o Charmeleon. Tá? O Seed Bomb tirou bem mais. Demand Needle Arm. Beleza. Vamos aproveitar, então. E vamos já trazer o Charmeleon a campo. Volta, Grothal. Valeu. Vamos, então, com o Charmeleon. Eu acho que vou trocar o Grothal. E vou trazer algum Pokémon de fogo, hein? Não sei se o Tórtik ou o Infernape. Eu acho que eu vou de Tórtik. Eu acho que eu vou de Tórtik. Tá. Vamos com o nosso Amber. Vamos focar nessa batalha aqui primeiro. Antes da gente imaginar qualquer outra coisa. Maravilha. Todo mundo ganhando um pouquinho de XP. Um, né? De XP. Então, aqui a gente já tá no level cap. Shurumish vai tomar o Amberzão também. Achei que ia ser finalizado. Ele vem de Stump Spore. Deixando a gente Paralysated. Tranquilo, tranquilo. Vamos de Amber. Somos mais rápidos. Mesmo paralisados. Mesmo com a nossa velocidade extremamente prejudicada. Ainda somos mais rápidos. O que é maravilhoso. E contra o Execute. Apenas Pokémon na primeira evolução, né? A gente consegue, então, mais um Amber. Porém, ele vem de Litseed. Somos Litseedados. No final de cada turno. A gente vai entregar um pouquinho de HP. Nosso pro Execute. Tá, vamos com calma. Eu, inclusive, tirei o Steven, né? Do time, porque a maioria dos Pokémon dos gramas tem golpes de Poison. Então, o Steven não ia ser muito útil aqui, imagino eu. Tá, beleza. Valeu, Caroline. Foi derrotada com sucesso. Vamos ver como funciona a mecânica aqui do ginásio, né? Das flores. Vamos ver se a gente... Opa, ele mexe, mas não mexe com o barulhinho. Tá, o barulhinho eles não conseguiram colocar. Mas, só de ter colocado já essa mecânica, é excelente de se passar de garotinhos. Opa, agora assim a gente já consegue... Alguns bugs acontecem, né? Infelizmente, alguns bugs acontecem. Como, por exemplo, eu não consegui passar pro outro lado. Eita, rapaz. E agora, rapaz? Achei um pixel pra gente conseguir falar com ela. Ufa, maravilha. Mano, eu não sei porquê, mas... Tá bugado, eu não sei. Eu fui ver outros vídeos e a rapaziadinha tava normal. Só o meu que tá realmente vulgado, mas consegui achar uns pixels. Inclusive, eu voltei até o Simpokémon, relei meus pokémons. É, foi complicado, foi complicado, mas tá tranquilo. Bugs acontecem, né? Ainda mais em um jogo que não é bem original, né? Traz então aqui o Metangzão pra gente resolver a situação. Afinal de contras, se eu não me engano, o Wimping Bell é Poison e ele também é Grama, né? Então, por isso que ele tá aqui. Mas a parte mais importante é que ele é Poison. Por isso, vamos dizer a Redbutt. Tchau! Obrigado, Hitkill. Maravilha. E eu tô pensando, seriamente, em tirar o Grothal e o Scurpy e trazer o Torkic e o Tinchar. Mas isso é coisa pra gente se ver, né? Tem coisa a dispensar. Vamos novamente, então, aqui de Zen Redbutt. Mad Colif, a gente vai tancar de boa. O nosso Metang vai fazer a festa contra os pokémons Poison. Maravilha, tranquilo, tranquilidade. E o bom que a gente pode trazer, né? A qualquer momento, a gente pode conseguir rilar, né? Então, rilar não, desculpa, é o par. Então, tá de boa. Vamos de Zen Redbutt. Tô meio atordoado com tudo isso aí que tá acontecendo, com esses pixels meio estranhos. Inclusive, a gente consegue até sair do mapa, tá? A gente até consegue sair do mapa. Deixa eu ver se eu consigo achar o pixel de novo pra sair do mapa. Mas, vamos ver se agora a flor gira da maneira correta, se ela gira da uma maneira legal. É, você não consegue nem mudar a câmera lá, mas a gente consegue ver que tá girando. Boa, com licença, muito obrigado, valeu. Aqui, ó, deixa eu achar o pixel de novo. É só você vir aqui pra baixo, por onde que eu vim? Por aqui, ó, a gente consegue sair... Oh, não consegue, tô travado agora. Ah, não, consegue sair do mapa, ó. Maravilha, né? Maravilha. Mas, esse tipo de coisa acontece. Inclusive, eu não consigo apertar botão nenhum quando eu tô fora do mapa. Tem, bem, pelo menos isso é bom, né? Pelo menos isso é legal. Bom, mas vamos lá fazer as trocas. Como é que a gente faz pra fazer as trocas? Ah, tá. Aqui dentro a gente não consegue apertar o R e ir pra box. Então, vamos sair aqui rapidinho. Calma, aqui. Vamos entrar, adentrar aqui. Aqui, apertando o R, a gente vai pra box. Troca o Grotto com o nosso Curitiba Tintar e traz o Tórtic pro lugar do Spike. Eu falei que o Sivam não me... Tirei o Sivam, mas... Ele tá aqui, né? Ele está aqui presente. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos já, então, evoluir a rapaziadinha. Você vai até... Calma aí, vamos upar primeiro, né? Vamos evoluir você até o 14. Boa, maravilha, tranquilo. Ele que vai aprender Tont. Vai querer aprender o First Swipes. Não valeu. Tranquilo. Power Up Punch é interessante. Vamos, né, fabricar esse moveset do nosso Curitíssimo Tintar. E eu não lembro a habilidade dele, mas... A gente vai avistar daqui a pouco. O Flame Wheel também é interessante, porque o nosso... Ah, tá, ele é Blaze. O nosso Tintar, apesar dele ser meio equilibrado aqui, mais pra frente ele vai ficar mais físico, se eu não me engano, tá? Então, o Flame Wheel é melhor do que o Ember. E vamos pra evolução. Nosso Tintar já evoluindo para um Monferno. Vamos só ver aqui o Monferno. Antes de mais nada, ele quer aprender o Mac Punch. E eu gosto mais do que o Lear, porque, afinal de contas, é um golpe de prioridade. Então, é interessante. O Power Up Punch é interessante porque aumenta o ataque toda vez que a gente usa, tá? Então, é bem interessante. Agora sim, a gente já pode upar ele para o 26. Maravilha. Olha só o tanto de diferença de ataques. Low Kick não valeu. Vamos manter os antigos. Fake Out é interessante, mas não valeu. E é só isso para o nosso queridíssimo Monferno. Vamos trazer, então, o Torkic até o 16, tá? Ele é mais Special do que Físico, aparentemente, por agora. Pack é legal. O Packzão é legal. Afinal de contas, né? Ele é voador. Então, dá super efetivo aqui também. Então, por isso que eu trouxe o Torkic também. Maravilha. Ele quer aprender o Detect. Não valeu. Não curto muito no meu estilo. Fire Spin também não curto muito. E vamos para a evolução do Torkic. Beleza. Ele acaba já evoluindo, então, para com Blue Scan. Nossa galinhazinha quer aprender o Double Kick. Vamos trocar, então, aqui. Vou trocar e tirar o Amber. Apesar dele ser um pouco mais voltado para o Special, hein? Interessante. Esse nosso queridíssimo Combustion. Mas eu acho que será que agora ele vai mudar? Vamos só dar mais 10 níveis para ele, para ele chegar no Level Cap. E não, não mudou. Ele continua um pouquinho mais Special. Não muita coisa. Não muito diferente, tá? Kick Attack... Deixa eu ver quais são os golpes. Não valeu. Não precisa. Kick Attack está de boa. O nosso Flame Charge pode fazer a solução. Porém, Aerial Waste é essencial. Porque Aerial Waste nunca erra. Então, é bem, bem interessante curtir aqui o Aerial Waste. Fire Punch. Fire Punch. Eu vou preferir ficar com o Flame Charge. Porque ele boosta a velocidade. Ele é quase o Speed Boost, né? Só que meio que 2.0, beleza? Então, vamos lá voltar para o ginásio. Já estamos bem treinados. Agora a gente tem que achar o Pixel para o outro adversário, né? Para a nossa outra batalha. Infelizmente, a gente não consegue avançando nos Pixels certos. Não tem nem como eu passar para cá. Ai, caramba. Como que era o Pixel da nossa queridíssima batalha aqui do lado? Acabei de achar o Pixel e já esqueci. Opa, aqui. É, não dá para ir para cima. Não dá para a gente ir para a escada, por exemplo. Então, a gente vai ter que caçar novamente o Pixel aqui para a esquerda, tá? É, guys. Eu não sei o que aconteceu aqui com a minha versão, tá? Eu estou aqui, sei lá, mais de 40 minutos. Mas eu acho que eu vou ter que atualizar a minha versão. Percebem que já está errado na hora que eu entro aqui, ó. Na hora que eu entro, ele já cai direto para a esquerda, tá? Eu não sei qual que é esse bug da minha versão. Mas está bem, bem esquisito. Eu não consigo nem ir para o lado esquerdo. O lado esquerdo para mim está totalmente travado, ó. Antes, se eu conseguisse, né, aqui, ó. Achar um Pixel, pelo menos. Aqui é o Pixel, mas o cara está travado. A gente consegue até interagir com ele. Mas por aqui também não vai. Eu não consigo achar algum Pixel que a gente consiga fazer a volta no mapa inteiro. Está bem complicado. Eu acho que a gente está com a visão do mapa, tá? Do Platino. Porém, a gente está com o Ginásio Brilliant Diamond. Porém, aqui, ó. Aqui tem... Aqui seria onde a gente conseguiria passar. Mas não estou conseguindo passar por aqui também, tá? A gente chega aqui e ela fala padrão, tá? Toda vez que a gente consegue derrotar alguém, o relógio roda. Mas a gente não consegue chegar lá em cima, nem por aqui, nem por nada. E da outra vez a gente não conseguia pelo menos passar aqui por cima. Vindo desta planta verde mais escuro, né? Mas a gente não consegue. Eu vou tentar atualizar a minha versão e ver o que dá, né? Já salvei aqui e vamos ver se eu consigo atualizar a minha versão. Tudo bonitinho. Beleza, rapaziada. Acho que eu consegui arrumar, tá? Depois de mais ou menos uma hora e vinte tentando arrumar isso aqui. Tentando achar todos os espaços. Tentando achar qualquer coisa. Eu mexi em uma coisa do meu emulador, tá? Que foi... Eu me tirei um arquivo que estava ali sobrando. Que eu falei, ah, para que serve isso aqui? Eu não sei. Não estava no meu negócio. E eu simplesmente agora... Está de boa, tá ligado? Eu consigo fazer, batalhar com todo mundo, passar aqui. Eu consegui até entrar dentro dessa parede da outra versão. Cara, que delícia. Ai, que legal. Ai, como eu estou contente. Ai, cara, como eu... Mano, que alívio, velho. Que alívio que eu estou sentindo, rapaziada. Vocês não têm noção de como eu estou aliviado. E eu estou feliz que eu consegui arrumar. Simplesmente, eu estou feliz que eu consegui arrumar. Cara. Vamos lá, vamos lá. Pensamento positivo. Olha o tamanho da Rosélia, velho. A Rosélia é a anã. Simplesmente, a Rosélia é a anã. Eu nem sei se eu mostrei para vocês aqui o Monferno. Nem lembro. Uma hora e vinte é muito para a minha memória. Mas acredito eu que sim. Então, vamos continuando aqui. Eu estou com um patchzinho novo de velocidade, mas... Não mudou muita coisa de velocidade. Eu acho que eu vou até tirar depois. O que eu percebi aqui foi um bugzinho da mulher indo para o lado, tá ligado? Ela estava em uma direção, ela veio para o lado. Mas está de boa. Ai, eu estou até acelerado. Eu estou mandando... Eu nem sei, mas quanto tempo tem esse vídeo. Só para vocês terem uma noção. Eu acho que deve ter, sei lá, uns... Vinte minutos já. Mas vamos lá, então. A Rosélia muda a nossa habilidade para... Insomniã... Ai, eu sou muito... Best Pokémon integral. Boa, nice, garotinho. Sufa. Conseguimos, conseguimos, conseguimos derrotar então aqui a rapaziadinha. E sobra agora somente a Gardenia, tá? Maravilha. Cara, eu simplesmente não faço a menor ideia do porquê que estava errado aquilo ali, mas... Está safe. Agora está tudo safe, está tudo tranquilo. E agora a gente pode enfrentar a Gardenia para resolver a situação. Gardenia do céu, você quase me levou à tristeza. Eu quase desisti da série. Eu já tinha até mandado uma mensagem para o Luciano falando que eu ia desistir da série. Inclusive, um abraço para o nosso queridíssimo Luciano, que, né? Às vezes ele tem que me aguentar falando umas loucuras. Ou, por exemplo, que eu ia desistir da série porque o jogo bugou. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Eu nem sei com quem começar. Eu vou começar com o Charmeleon. Não sei, cara. Eu vou começar com o Silvion. O Silvion... É, vou começar com o Silvion. Fala, Gardenia. Olha só que bonito, cara. Que legal. Agora que o jogo não está bugado, está legal. Movimentação de câmera, bem interessante. Eu acho que até poderia ter tido alguma coisa diferente em relação à movimentação de câmera do meu jogo. Não tenho certeza, tá? Mas é isso. É isso que temos para falar. Mas o jogo está de boa agora. Ufa. Começa com o Voltorb. O Voltorb que é elétrico e grama. É verdade, garotinho. Eu achei que por eu ter mexido nas coisas aqui, eu achei que eu devia ter bugado alguma coisa, cara. Porque na hora que eu vi o Voltorb, eu esqueci que existe o Voltorb de Ressui. Aí falei, pronto. Explodiu o meu PC aqui, alguma coisa. E eu fiz tudo de errado. Mas está tudo de boa. Pelo Zoom, a gente já levanta o nosso Reflect maroto. E já vamos levantar também o... Calma, eu levantei o Light Screen. E vamos levantar agora o Reflect. Beleza. Muda para Grass Terrain. Então, tá, né? No final de cada turno, se eu não me engano, vai recuperando um pouquinho do HP de quem está presente em campo. Se eu não me engano, é isso, tá? Vamos então de Draen & Kiss. Será que era por isso que estava meio que bugado o nosso Pokémon? Não sei, hein? Não faço a menor ideia. Inclusive, eu nem vi quanto que eu tirei ali do Belo Zoom, velho. Eu fui de Draen & Kiss e nem reparei. Nossa, não tirou. Foi... É nada. Não tiramos nada, nada, nada. Inclusive, é... Eu vou trocar. Eu vou colocar já o Charmeleon. O Charmeleon que, infelizmente, não tem tantos Pokémons assim. Nesse Pokémons, ó. Não tem tantos golpes assim. Eu já estou maluco das ideias. Inclusive, você tem o nosso dia horário. Agora é quase duas e meia da manhã, tá? Então, né? Vamos com calma. Vamos recuperando um pouquinho do nosso HP. Tá de boa por enquanto. Ele vai recuperando o dele também. E vamos ver se a gente consegue agora ameaçar o HP dele. Nada. O Belo Zoom tem uma defesa absurda. Ele vem de Peral Dance. E tira legal da gente. Tira mais da gente do que o Amber. Se eu não me engano, é por conta do Grass Terrain. Não tenho certeza, tá? Mas o Belo Zoom é chato para dar com pau, hein? Tem o Grain. Tem o Absorb. Tem de tudo aqui. E ele está simplesmente enchendo a nossa paciência. Boa. Ele vem, então, de Peral Dance para finalizar o Charmeleon. Valeu, Charmeleon. É, cara. Aqui complicou. Porém, ele fica fadigado. O que é muito bom para a gente, né? Porém. Caraca, esse Belo Zoom, velho. Chato, hein? Chato. O campo, então, desaparece. Voltamos ao campo normal. E vou trazer o Monferno. Vamos ver o Monferno. Vamos ver como é que funciona aqui. Vamos de Flame Will. Vamos ver se agora a gente tira legal do Belo Zoom. Ele tankou legal, porém ficou burning. Excelente Flame Will. Se ataca, por favor. Se ataca, por favor. Se atacou. E foi finalizado. O primeiro da Gardenia, então, foi finalizado. Para você ver como a Gardenia é difícil. Estamos no level cap. Estamos com vantagens, tá? E mesmo assim, a Gardenia está tankando de boa. E, realmente, a Gardenia se mexeu. Eu vi. Ele vem de Bounce. Foi lá para o céu. Tá, e ele é mais rápido do que a gente. Ele vem e acerta o Bounce, deixando a gente com 3 de HP paralisado. Simplesmente incrível o que aconteceu aqui. Porém, o nosso Frame Will veio para finalizar o Skiplum. Boa. Segundo o Pokémon da Gardenia, foi finalizado. Complicado, complicado. Parasect. Infelizmente, eu não sou tão rápido assim, porque afinal de contato, sou paralisado. Mas, fomos mais rápido do que o Parasect. Dando vezes 4, maravilha. Muito obrigado, Monferno. Levando 3 Pokémons da Gardenia, hein? Maravilha. E agora vem o Voltorb, que não tem jeito. O Voltorb é mais rápido do que qualquer coisa. Vamos de McPunt mesmo, para ver se a gente consegue acertar. Conseguimos acertar. Tá de boa. Ele vem de Electro Vol. Tá, deu uma bugadinha ali no... Na câmera, né? Mas, por enquanto, está tudo tranquilo, guys. Tá tudo tranquilo. Tá tão tranquilo que eu nem sei qual o Pokémon utilizar. Vamos de Sylveon. Traz aí o nosso Sylveon. Tá de boa para a gente dar aquele... Draining Kiss. Ele vem de Electro Ball. Conseguimos tancar. Draining Kiss para dar aquele beijinho, beijinho. Para quase, quase finalizar o Voltorb. Vamos novamente agora de Draining Kiss. Ele vem novamente de Electro Ball. Tancamos de boa. E Draining Kiss para finalizar o quarto Pokémon da Gardenia, hein? Maravilha. Cara, eu só quero sair o mais rápido possível aqui da Gardenia, velho. Que incrível o que aconteceu aqui nesse ginásio da Gardenia. Os bugs. Os bugs, meus amigos. Os bugs. A gente pode trocar. Então, o Sylveon traz o Metang. Porque o Metang tende a resistir a qualquer golpe Poison. Porque, afinal de contas, ele não toma dano Poison. E a tendência é que ele... Ah, ele veio de Sunny Day. Achei que ele ia vir com algum golpe Poison. Mas não. Ele veio de Sunny Day. Beleza. Vamos então de Zeradbut. Ele vem de Raiden Power. Deve ser um Raiden Power Fogo. Afinal de contas, por isso que ele trouxe o Sunny Day. Incrível, incrível. Resistimos aqui. Conseguimos dar um danizinho. Ele pegou um pouquinho de HP com o Black Sludge, tá? Como eu sei que ele vai dar o Raiden Power de fogo. Eu vou vir de Bullet Punch. Pra gente atacar primeiro e dar um danizinho. Beleza. Ele vem então de Raiden Power. E finaliza o Metang. Obrigado, Metang. Você foi bem útil. Você foi bem agradável. Maravilha. Ah, inclusive eu atualizei a minha versão. Antes eu estava jogando uma versão mais antiga, tá? 2.0. Agora eu estou jogando na 2.0.2. Maravilha. Vamos de Flame Charge pra aumentar a nossa Speed. Porém ele é Clorofila, né? Ele vem de Raiden Power. Tá. Por que que deu super efetivo no Combustion? Então o Raiden Power dele não é de fogo. O que que será que era o Raiden Power dele? Fica o questionamento no ar, hein? Aí está a nossa queridíssima Gardenia. E traz o Rose Rage. Bom, a gente aumentou a nossa velocidade, né? E mesmo com a velocidade aumentada, a Rose Rage foi mais rápida. Graças ao Sunny Day. Agora sim a gente consegue ser mais rápida do que ela, né? Mas agora sim a gente não tem muita coisa pra fazer contra ela. Complicou, hein? O Ganger aqui uns bugzinhos visuais, diga-se de passagem. Mas vamos de Shadow Ball. Ele vem de Grass Knot. Tirou legal. Quanto que vai tirar o nosso Shadow Ball? Por favor, meta delas. Por favor, meta delas. Nunca te pedi nada. Meta delas. Porém, Citrus Berry. Porém, Berry Zuda. Tá. A gente vem novamente de Shadow Ball. Sleep Powder. Caraca, velho. Aí ela brilhou. Aí eu não tenho muito o que falar da nossa queridíssima Gardenia. Aqui ela brilhou, viu? Acorda, acorda, acorda. Não acordamos e vamos ser derrotados pela Gardenia. Sucker Punch. Continuamos dormindo. Incrível, cara. Incrível o que a Gardenia fez com a gente, velho. Valeu, Gengar. E sobrou apenas o Silvion. Que, infelizmente, não possui as habilidades para derrotar a Roserade, tá? Pode vir, então, de Swift. Não vai tirar muita coisa. Cara, incrível. A Gardenia, incrível, incrível. Sleep Powder. Sleep Powder colocando a gente pra dormir novamente. Eu preciso de uma Berryzinha pra deixar a gente acordado, velho. Ela vem, então, de Poison Jab. Dá o Jab pra quase, quase finalizar a gente. A gente segue dormindo. E agora ela vem, então, pra nos finalizar com Grass e Notch. E é isso. Fomos derrotados pela Gardenia. Incrível, cara. Incrível, simplesmente incrível. E voltamos para o centro Pokémon. É, a gente vai ter que dar uma melhorada no nosso time, aparentemente, hein? Usar outra estratégia. É, rapaziada. Voltamos aqui na Gardenia. E dessa vez eu vou começar um pouco diferente, tá, rapaziada? Eu vou, então, começar com o nosso queridíssimo Monferno. Por que que eu vou começar com o Monferno, tá? Eu quero utilizar o nosso Monferno pra gente aumentar o nosso Poderil. Vamos tentar aumentar o nosso Poderil. Tá, ela começa com o Ivesar. Ela tem um time diferente agora. Tá, legal. Bacana. Já começa com o Grass Terrain. Tá. Então vamos de Flame Wheel mesmo. Não tem jeito. Eu ia começar com o Powered Up Punch. Mas como ela começou ao contrário, né? Ela começou diferente com o Ivesar. Ela nem tinha usado da outra vez. Eu acabei meio que bugando. Não sabendo o que fazer. Ah, se eu soubesse que ela ia começar com o Ivesar. Eu tinha começado com o nosso Metang, né? Lick Seed Passagem, garotinho. Vamos de Flame Wheel novamente. A gente segue dormindo. Cara. Ah, esse Sleep é muito chato. Eu vou ter que trocar. Eu vou ter que trocar. O Lick Seed não vai ter jeito. Infelizmente, eu vou ter que trocar. Aquele Grass Terrain. Simplesmente Black Sludge. Glick Seed. Chato. Chato. Ginásio chato. Vai ter jeito, cara. Eu vou ter que trazer o Metang. Volta Tintar. Inferno, no caso, né? E vai Metang. Tem síntese. Beleza. Tá de boa. O bom do Metang é que, se eu não me engano, o Clear Body não deixa a gente... Tá. Nada a ver com o que eu ia falar. Ele... Cara. Simplesmente a gente vai dormir com todo mundo, cara. Como é chato o Sleep Powder, velho. Vamos dormir. Vamos lá, né? Vamos fazer o quê? Não tem muito o que a gente possa fazer. Isso aí é insuportável. Opa. Mas o campo acabou. Natural Power Energy Ball. Bonito golpe, hein? Bonita animação. Crítico. Opa. Acordamos. Zé Redbutt fugiu. Ah, cara. É muito azar, velho. É muito azar o que a Gardena fez aqui, velho. Ela veio de Sleep Powder de novo, cara. Como pode, velho. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria. Como poderei viver sem a tua companhia? Natural Power Energy Ball. Não erra. E vai deixando o nosso Metangue com 6 de HP. Liticidado para finalizar o Metangue, cara. Complicou demais para a gente, né? Complicou demais. Traz o nosso Combustion. E é o rápido, né? Eu espero que ele seja mais rápido do que a rapaziada. Então vamos de Flame Charge. O Ivesire é mais rápido ainda, tá? Vamos de Flame Charge. Agora a gente está rápido. Agora a gente está rápido. Boa. Black Sludge. Vamos novamente de Flame Charge. Somos mais rápidos. Por favor, erra o Sleep Powder. Por favor, erra o Sleep Powder. Por favor, erra o Sleep Powder. Liticid. Eu já estava contando que ia ser o Sleep Powder. Mas ele veio de Liticid. Beleza. Se eu não me engano, nesse range tem que ver com Liticid. Tem que ver com Liticid. Com o Liticid, acho que a gente não consegue derrotar ele com o Flame Charge. Mais um Flame Charge. Conseguimos. Boa. Conseguimos. A gente está boostado aqui na velocidade. O Ivesire foi insuportável, cara. Simplesmente insuportável. Ele traz o Tropius. Tá? O Tropius, então, vai tomar um Flame Charge também. Ele tanca legal. Ele tanca legal. Ele vem de Fly. Nada mais, nada menos do que um Fly. A gente perde ali no Liticid. Infelizmente, agora a gente já está mais rápido. Quem que tancaria um Fly aqui? O Metang. Mas o Metang está prejudicado. Traz o Silvion. Obrigado, Combustion. Vai, Silvion. Traz aí o Silvionzão. A gente vai tancar aquele Fly. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Bem para menos do que para mais. Vamos, então, de Drenen Kiss. Só para dar aquele beijinho. Tira bem pouco, bem pouco, bem pouco. Cara, eu vim totalmente despreparado para cá, velho. Eu achei que a gente ia tancar de boa, mas aparentemente não. Vamos de Reflect aqui com o nosso Silvion para a gente tancar os golpes físicos do Tropius. Beleza, tranquilo. Vamos novamente de Drenen Kiss. Então, vamos tirando um pouquinho do HP dele. Ele vai recuperando, a gente vai recuperando. Ele vai de Natural Power com Energy Ball, que é um golpe especial. Não contávamos com isso, porém, vamos novamente de Drenen Kiss para ver como funciona aqui a situação. Sobrando um pouquinho de HP. Se ele vier com o Fly, a gente tanca. E se ele vier com o... Calma aí, eu posso usar itens, né? Eu não... Tem... Opa, tenho sim. Calma. Acorda, Monferno. Por favor. Obrigado. O Monferno acordou. A gente vai tancar o Fly graças ao nosso Reflect. De boa. E vamos de Drenen Kiss para conseguir finalizar o Tropius. Boa. Maravilha, maravilha. Boa, boa, boa. Se ele quer apelar contra a gente, a gente apela contra ele, né? Diga-se de passagem. Maravilha. Ganhamos sempre aquele 1 de XP. O Reflect acabou e vem o Lithium. Contra o Lithium, eu espero ser mais rápido e levantar aquele Reflect. Ele veio de Kick Attack para os nossos finalizar. Extremamente esperto. Extremamente inteligente. A Gardênia. Tá. O nosso... Chexamary. A velocidade é 41,55. Monferno é mais rápido. Traz o Monferno. Dá massa. Ele é mais rápido. Beleza. A gente pode vir, então, de Flame Will. Porém, Area Way. E olha só como vem o Lithium, cara. Incrível como veio o Lithium para derrotar a gente. Traz aqui o Gengar. Nosso Gengarzão. Dá aquele Confuse Ray. Ele vem de Area Way se o Gengar tanca. Crítico, né? Crítica. Porém, Confuse Ray. Interessante para a gente. Boa. Vamos de Shadow Ball mesmo. Por favor, se ataca, Lithium. Por favor, se ataca. Nunca te pedi nada. Boa. Se atacou. Deu um belíssimo dano, diga-se passagem. Shadow Ball nele. Para também dar um excelente dano crítico. Boa, Gengarzão. Infelizmente, a gente perdeu o nosso Monferno. E o nosso... Metangue já, né? Vem o Grothal, que é um Pokémon lento. Então, vamos ver Shadow Ball. Acredito que o Gengar seja mais rápido. Realmente é. Shadow Ballzão para tirar metade delas. E abaixar o quê? O Special Defense. Interessante. Wallet Seed. Por favor, doizinho, doizinho. Tanca nosso Gengar. Vem de terceiro. E para finalizar. Porém, o Special Defense dele foi prejudicado, né? Muito obrigado, Gengar. Você foi fantástico. E olha, ele tem um item. Um Leftovers? Um Leftovers. Tá, bacana. O Flame Charge é físico. Eu vou trazer o Charmeleon com o seu Amber, que é Special. Maravilha. Somos mais rápidos. O Special dele foi prejudicado pelo nosso Gengar. E conseguimos derrotar o Grothal. Nice. Quantos Pokémons ela ainda tem? Cherry. Deixa eu ver. Tem mais dois, provavelmente. Esse aqui vem de Sunny Day, né? Esse aqui já vai vir de Sunny Day, exatamente. A parte boa do Sunny Day é que aumenta o nosso poderio com o Amber. Ah, ele transformou no outro Cherry. Nossa Senhora. Que isso. Que defesa absurda. Weather Ball. Vamos tancar um pouquinho, porque foi basicamente um golpe de fogo, né? Vamos de Amber, por favor. Burn, burn, burn. Nope. Amberzão de novo. Ele vem de Morning Sun para recuperar o seu HP, velho. É, complicou. Vamos de Amber, por favor. Burn, 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 burn. Não burnou. Ele vem então de Water Ball novamente. Para dar aquele golpe fantástico na gente, deixando a gente com 3 HP. Porém, agora a gente tira um pouco mais por conta do Blaze, né? Ele vem de Peral Blizzard para finalizar a gente. Cara. A Gardena está complicado, cara. Eu vou ter que elaborar uma outra estratégia aqui com a Gardena, hein? Vamos então de Flame Charge para aumentar a nossa velocidade. Ele vem de Morning Sun. Uma hora o Sunny Day vai acabar. Não tem jeito. Uma hora vai acabar. Então o nosso Flame Charge tirou legal já. Nice. Não sei se eu estou mais rápido. Mas vamos de Flame Charge de novo. Não, não estou mais rápido. Mas quanto ele está indo de Morning Sun, para mim está excelente, cara. Para mim está excelente porque uma hora esse Sunny Day vai acabar. Vamos novamente de Flame Charge. Pou, assumimos mais rápido já e gritamos. Maravilha. Agora sim está interessante. Agora sim está fantástico. Crítico lindo com busca, hein? Crítico lindo, velho. E o último Pokémon dela é nada mais, nada menos que o Roserade, né? A equipe dela inteira muda menos o Roserade. Como imaginei. Ele ainda está mais rápido porque ele é Clorofila. Então não está Flame Charge na cara do Roserade. Se tancarmos, a gente consegue derrotar a Gardena. Aquela Citrus Berry padrão. Boa. Sleep Powder, velho. Sleep Powder. Sleep Powder absurdo, cara. Absurdo, absurdo, cara. Como é chato esse Sleep Powder, velho. Porém, eu tenho outro Old Gatô, né? Vamos novamente de Old Gatô. Ele não vai vir de outro Sleep Powder agora. E a gente é mais rápido. O Weather Ball. Ainda está. Uou, uou. Iê, iê. Vai com calma aí, ô Roserade. Porém, a gente é mais rápido. Flame Charge na cara do Roserade. Mas se maravilha. Eu só utilizei itens em batalhas por conta do bug do ginásio. Só porque o ginásio estava bugado a primeira vez que eu vim. É isso. Essa é minha desculpinha, guys. Eu tenho que dar uma desculpinha. Porém, conseguimos conquistar a nossa segunda insígnia. Olha só. Nossa primeira insígnia está suja. Aliás, diga-se de passagem, garotinho. Ela está suja. Será que tem como limpar? Porque nem nos jogos de 10? Nos jogos de 10 tinha que você passar a canetinha e limpava, né? Agora os Pokémon até o nível 30 vão nos obedecer, tá? Os trocados, né? E ganhamos o TM86, que na minha época era o Grasknot. Ela vai vendir Grasknot, exatamente. Boa. E agora, gira aí, ó. A florzinha aqui tanto nos prejudicou. Mas conseguimos, guys. Conseguimos arrumar aqui os bugs. Ah, os bugs. Maravilha. Muito obrigado. E chegamos aqui, então, de novamente em Eterna. Aqui temos muitas coisas para fazer, tá? Mas eu quero simplesmente vir no centro do Pokémon primeiro. Para a gente, uma coisa. Dar uma analisada qual que é o level cap. A gente vai ter resposta vendo no PC. E trocar o nosso time, né? Vou só dar aquela analisada marota aqui, ó. Settings. Qual que é o level cap atual? 33. E já vamos trocar a nossa party também. Certo? Com a party trocada, a gente vai fazer um negocinho aqui rapidinho. Que é utilizar umas Hurricanes no Elekid. Para deixar ele também no nível 26. Assim como a rapaziadinha, né? Então, ele quer aprender o Brick Break. Acho mais interessante que o Low Kick. Apesar do Low Kick utilizar o peso do nosso queridíssimo oponente. Mas o Brick Break tem a chance de finalizar com o Reflect e o Light Screen. Se eu não me engano, tá, rapaziada? Eu posso estar um pouco enganado. Mas nesta casa aqui. Vamos ver se é aqui mesmo. Temos coisas importantes. Como esse cara. Esse cara, ele ama abras. Então, se a gente apresentar para ele um... Um abra. Se a gente mostrar para ele um abra, a gente vai ganhar algumas Mintz. O que seriam essas Mintz? Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, essas Mintz servem para a gente poder trocar a nature do nosso Pokémon. Eu acho. Eu não tenho total certeza. Inclusive, se você souber e quiser deixar aí nos comentários, vai me ajudar bastante. Pegamos o TM46 aqui. O Tiff. Maravilha, que nada mais nada menos do que o Roubar. E vamos lá, né? Vamos avançando a nossa jornada aqui. Que eu acho que ainda dá tempo da gente, pelo menos, batalhar contra esse cara. Como eu falei para vocês, né? Eu meio que me perdi no tempo em relação ao tempo de vídeo. Por conta do bug lá do ginásio. Então, eu vou fazer essa batalha e vou encerrar o vídeo, tá? Porque eu realmente não faço a menor ideia de quanto tempo está esse vídeo. Bom, eu sei que o Leijan é bug e ele é fight. Vamos tentar aproveitar a parte fight dele com o nosso Metang. Apesar que o turn vai tirar um daninho legal do Metang. Afinal de contas, o Metang também tem a parte psíquica. Maravilha, eu não sei se esse campo está certo. Porque tem ali um asfalto. Então, aparentemente, era para estar o Ariadus. Vem de Sword Dance. Eu não sei se era para estar a parte da equipe Galáctica aqui no chão, né? Porque, como eu falei para vocês, eu mexi em alguns arquivos aqui. Então, eu não sei se está certo. Bom, agora a gente vem de Bullet Punch. Para conseguir finalizar o Ariadus. Maravilha. Nice. Pelo menos o primeiro Pokémon aqui do pessoal da Team Galáctica foi finalizado. E voltamos a ganhar o XP, né? Como era previsto. Afinal de contas, já estamos no level cap no nível 33. Como diz o Zeradbutt, ele vende o turn e não tem para onde ele trocar. Então, ele fica e vai tomar o Zeradbutt ou não. Ou não, né? Então, vamos trocar para o Silvion. Porque o Silvion tem o seu Draining Kiss. Que também dá super efetivo em Pokémons lutadores. Maravilha. Ele vende o turn. Aparentemente, ele só tem o turn mesmo para atacar a gente. Porque, né? Bizarro. O turn de novo. E a gente vem, então, de Draining Kiss. Para dar aquele beijinho maroto. Marotex, marotão. Para recuperar totalmente o nosso HP. Nice. Totalmente o nosso HP. E dar um dano legal aqui no Layden. Que vem de Comet Punch. Errou. Está explicado porque ele vende apenas de o turn. Ele errou o golpe. Maravilha, maravilha. Bom, e conseguimos derrotar aqui o membro que ficava na porta do esconderijo da Team Galactica. E é exatamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Só vou mostrar rapidinho aqui a hora para vocês. É bizarro, bizarro. Mas é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Não esqueçam de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder nada de nada que eu posto aqui no canal, beleza? Então é isso. Desculpa, os bugs, né? Infelizmente não foi culpa minha. Acredito eu. Talvez sim, talvez não. Não sei. Mas é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Valeu. Falou. E tchau. Obrigado. Fui. Tchau, tchau.